Meu nome é Caio, sou o Procurador-Geral do Município e vim aqui prestar alguns esclarecimentos sobre a aquisição do ônibus do Cernic por intermédio da emenda parlamentar disponibilizada pelo senador Ivo Cassol. Para nós entendermos a situação na qual nós encontramos, é necessário fazer um detalhamento cronológico dos fatos relacionados a este procedimento. A emenda parlamentar foi disponibilizada no valor de R$ 400 mil no dia 14 de março de 2017. O município de Cacoal, atento às necessidades, já inseriu imediatamente a proposta no sistema no dia 15 de março de 2017. Quando foi 17 de maio de 2017, obteve o parecer favorável para a formalização do convênio. No dia 13 de 11 de 2017, foi firmado um convênio e encaminhado todas as especificações técnicas, as cotações para o Ministério da Defesa para aquisição pelo Calianorte. Desde o dia 13 de 11 de 2017, as propostas estavam inseridas no sistema. Só que o Calianorte ainda não tinha respondido. Foi quando, em janeiro de 2018, o município encaminhou um ofício solicitando ao Calianorte que liberasse a licitação, mesmo sem análise do corpo técnico do Ministério da Defesa. Já no dia 23 de fevereiro de 2018, o Calianorte respondeu e negou o pedido do município, pois disse que seria necessário para a abertura do procedimento licitatório a análise e aprovação do corpo técnico do Ministério da Defesa. No dia 5 de 12 de 2018, o município obteve o parecer favorável da documentação. Foi quando, no dia 18 de 12 de 2018, firmalizou o processo e emitiu o pregão eletrônico, com abertura no dia 13 de fevereiro de 2018. Todavia, em 6 de 2 de 2019, o pessoal do CERNIC, verificando o edital, disse que seria necessária algumas outras modificações, talvez para preencher algumas questões relacionadas a algumas leis novas, alguns procedimentos atuais. E enviou um ofício, o número 6 de 2019, para o município. O município, atento a isso, providenciou a suspensão do pregão eletrônico em 12 de 2 de 2019. Contudo, para fazer essa adequação, é necessário nova aprovação pelo Ministério da Defesa e nova realização de cotação. Como o procedimento foi suspenso no dia 2 de fevereiro de 2019, foi necessário fazer nova cotação e foi encaminhado para o Ministério da Defesa no dia 25 de fevereiro de 2019, sendo aprovada pelo Ministério as modificações no dia 20 de 3 de 2019. Hoje, nós estamos aprovadas todas as modificações. A Supel já publicou o edital com as alterações no dia 28 de 3 de 2019 e a abertura ocorrerá na data do dia 11 de 4 de 2019. Uma informação importante é que, após o vencedor do procedimento licitatório, será necessário encaminhar mais uma vez para o Ministério da Defesa para que haja aprovação e a disponibilização do dinheiro. Então, dito isso, nós podemos afirmar que o município de Cacó em nenhum momento foi omisso ou negligente com esse procedimento. Pelo contrário, buscou sempre primar pela celeridade sem, contudo, deixar de observar as regras dos procedimentos licitatórios e as exigências legais. Prefeitura de Cacuão. Administrar é cuidar junto.